Fala pessoal, beleza? Tô gravando esse vídeo pra poder tá dando meu depoimento, também tá passando algumas informações sobre o Smartoop, tá? Se realmente esse aplicativo ali é confiável ou não, se vale a pena você tá investindo seu dinheiro nesse aplicativo ou se ele não entrega tudo o que ele promete. Por isso que eu peço que você fique até o final desse curto vídeo porque tudo que eu tenho pra poder tá passando é de extrema importância e vai tá te ajudando a economizar dinheiro também, tá? E pra quem não sabe, o Smartoop ali é um aplicativo pra poder te entregar canais, filmes e séries a um preço basicamente acessível, que você pode pagar ali uma média de 40, 35 reais, você consegue acessar esse aplicativo só que realmente é um aplicativo que no começo ali você consegue assistir tudo e tudo não tem questão de tanto travamento assim, mas aí vai passando ali um mês e pouco, a qualidade já muda esse foi um dos principais motivos de eu não tá usando muito esse aplicativo o que eu uso mais hoje em dia é o Good Card TV, ele tá até aí na descrição do vídeo, tá? Por quê? Esse aplicativo que você tá usando ali, passou um mês, dois, ele começa a travar muito em dia de quarta-feira em dia de que nem tem jogo, tá? E por ser uma linha IPTV, a qualidade já é um pouco mais inferior, tá? E além de que, também em questão de lançamento, demora mais, tem uma demora muito maior e você tem uma dificuldade muito grande de você conseguir ter acesso a um suporte pra um aplicativo desses, tá? Então esse foi um dos motivos ali que eu não fiquei muito contente com isso e me fez deixar de pagar, eu não gostei, e cancelar ali minha assinatura eu usei por quatro meses e não valeu a pena foi um dinheiro ali muito mal gasto já diferente do Good Card, porque um amigo me indicou ele, tá? que ele já usa há mais de um ano aí, tranquilo e eu gostei bastante, já tô usando aí tem três meses e pra mim tem sido uma diferença muito grande porque tem uma vantagem que eu não tenho que ficar pagando a mensalidade eu achei isso bem bacana, eu pago ali um valor só e eu uso um ano todo de boa pra mim até agora eu não tive problema com travamento e a qualidade dos canais é muito boa tem canal 4K e tudo e canais, tá? Premiere, SPN, Esporte, Combate, tudo completo canal aberto, fechado eu achei isso muito bacana também porque filme acabou de lançar passa ali uma semana ali no máximo você já consegue assistir em qualidade HD alguns se passa em 4K e tudo pode demorar um pouco mais mas você também consegue assistir além também, né, da qualidade que tem série, novela tudo pra quem gosta de estar assistindo também tem uma variedade muito grande eu gostei bastante disso e eu pesquisei antes de estar adquirindo se realmente era algo mais confiável eu vi que eles têm uma plataforma segura você recebe seu acesso por e-mail eles emitem nota fiscal quando você compra você recebe a nota fiscal direto no seu e-mail, tá? então pra mim foi muito mais vantagem do que eu estar pagando ali no WhatsApp de um cara que se ele quisesse ali me bloquear e não me mandar e bloquear o meu acesso ele poderia fazer isso então eu achei muito mais vantagem do que eu ter que ficar ali pagando mensalidade pra uma pessoa que eu não tenho confiança não sei se ela vai acabar bloqueando o meu aplicativo ou não, tá? então pra mim foi muito mais vantagem eu estar usando o Goodcard do que estar tendo dor de cabeça no futuro com um aplicativo que não me entrega a qualidade que eu espero e todo mês ali pagando mensalidade, tá? por isso esse foi um dos principais motivos eu não estar gostando do aplicativo e estar usando mais o Goodcard que me entrega tudo por um preço muito mais acessível eu achei isso muito mais justo fora o suporte deles que tem uma qualidade boa você consegue ali ter uma interação bacana não demora muito, tá? você consegue ali eles te responderem na hora pra você estar resolvendo o seu problema porque quando eu quis instalar o aplicativo no meu computador e tudo eu não sabia como fazer e eles mandam um vídeo te explicando como você faz pra poder estar instalando então pra mim o suporte foi muito mais garantido tive mais segurança em estar usando o aplicativo fora também por ter compartilhar esse tipo de dados às vezes você manda a Pix e tudo tem seu CPF e ele tem como ver então não é confiar em você estar mandando isso pra qualquer pessoa porque eu sei que tem vendedor aí que você paga eles bloqueiam a pessoa você não recebe dinheiro nenhum e é praticamente impossível você estar recuperando esse dinheiro, tá? por isso fica aí um alerta bem importante pra vocês pesquisem sempre antes de estar adquirindo algum sistema, tá? e eu vou estar deixando também o link aí do Goodcard na descrição do vídeo eu espero que esse vídeo tenha te ajudado fiquem com Deus um abraço